E veio na sala da monta, e para a bagueira chegou É passando lá E quando a bagueira chegou, e quando a bagueira chegou Olha lá o que sabe, é de você, Isabel, que velha roça Partiu pra bagueira, e quando a bagueira chegou Olha lá o que sabe, é de você, Isabel, que velha roça Olhando essa penteira, a quem botia o chapéu, viu ali a rocha Partiu pra bagueira, mas vai e o caralho, que grita comendo Eu aqui comendo bambas, o boi cai na faixa e o caru Valeu, bambas vai e varas lá Bambas e carrega, 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 carrega Abre tudo, chuca, 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 chuca Vem na sala da porta, que casadeira chegou Ei, papai, que chegou, sacai, demorou, demorou Oi, eu tô perdida, viu papai A casadeira chegou Ai, delícia, toma, nego, vai Pensei que é o brinco de serviço, é E quando a bacana cai dentro Ela não quer saber de nada Ela nem batia chapéu Latinha é bom, viu, decret E quando a bacana cai dentro Ela não quer saber de nada Ela nem batia chapéu Ô, nego, vem de banho, vem Olha pra ti, não vai deixar Não vai nunca, não vai nunca, que pagou, não Você vai ter que comer O boi cai na casa, eu parou Qual é o boi, banqueiro? Ei, menino Chegou pra cá e demorou, demorou Oi, já tô perdida aqui Se��� Seus E toda vez que você me disser Eu vou responder só E no meu peito gritaram de amor Que entre os senos tem um riqueiro de amor E eu prefiro esperar E como é que vou ganhar com o meu amor? E como é que vou ganhar com o meu amor? E não poder te levar E como é que vou Lacraia! E não poder te enxalar Olha se um dia você me chama A curva está de baixo de uma hora E me falo em tudo Por alguém É esse dia Eu tô somente nesse dia E que eu não quero Que aconteça E nossa amizade Olha o meu grupo Diretoria Copa E toda vez que você me disser Eu vou responder só Iaaah Aí sim Fopá Malesca Essa vez E se esconda não Víu misé Fopá Calafu de Uaaah Você me chama Vai como é Calafu de Uaaah E que pode assiná Vai chamar Eita Calafu de Uaaah Calafu de Uaaah É esse dia, é justamente nesse dia E que eu não quero que aconteça e dança a verdade Eu vou responder só Que no meu peito grita no te amo Te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só E no meu peito grita no te amo Oh mulher linda E toda vez que você me disser E no meu peito grita no te amo Te amo E toda vez que você me disser Adorei a camisa meu bem lindo, adorei E no meu peito cabalgado na pressão Foi top demais menino Ai meu arquerona Ei mulher, tem rapariga aí menino Quem sabe canta-se, papá Arroja-se, neném E raparinha não, e raparinha não Rama sua boca com água e sabão E raparinha não, e raparinha não Mas só não viu porque ela também tem coração E rapar, seu morão E raparinha não, e raparinha não E raparinha não, e raparinha não Mas só não viu porque ela também tem coração E raparinha não, e raparinha não Rama sua boca com água e sabão E raparinha não, e raparinha não Só bom, minha bonita, minha vida Minha vida Mas só não viu porque ela também tem coração E rapar, seu morão E rapar, sua boca com água e sabão E raparinha não, e raparinha não Só bom, minha bonita, minha vida E raparinha não, e raparinha não E raparinha não, e raparinha não E raparinha não, raparinha não Ô Leni, segura o papai Ô Denis, tradução Columa, rei de gado Percussão E a senhora Quem vai beber cachaça com baqueira até o dia vencer Porque eu já não tô perdida não Amulesta, viu? Alô, dono do bar Puxa o amor E hoje eu vou me embriagar Ô meu pai Aqui pra me encerrar Puxa o Leni Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me abençoa E você, você se liga aí, viu? Ou se quer machucar Mas depois faz chulitar Desse jeito você vai acabar Quem sabe em casa com baqueira Alô Puxa o amor E eu vou me embriagar E você, você se liga aí, viu? Tá بن achar essa aqui E você, você, você Wait? Mas tá em meu coração E o outro tá aqui Não perde nunca, miséria Joga seu menino Tá no meu coração e no meu coração Ô mulherinha, toma miséria E mais um semelhante E eu tô te ligando E você não me entende Só que manda uma mensagem E você visualiza E você não me entende Você quer machucar, machucar Depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Você tá comigo assim? Alô, dono Eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar Traz caixas aqui Pra mim Tá no dono do bar Puxa o amor E hoje eu vou me embriagar E de novo Tá no dono do bar Da está caixas aqui Pra mim Ele é zero E chama, chama seu dinheiro Ele é zero Show Quem sabe canta com a maqueira E chama seu Bastou minha banda Ainda isso Isso é muito lindo Isso é eu A miséria Eu vou de um parceiro Você faz uma hora Sem seguir mudando A mais suspeiras E brinco pra quê? E você é tão exalto É a miséria Eu tenho medo Merro de medo Eu não aguento não, menino Oh, oh Oh, oh Oh, chuva é da velha Seu nome é feio Rolando em ré ligado Tênis trans O queimo do karatê É essencial Porque ela é essencial Esse é o palácio Artificial O queimo do karatê O queimo do karatê E você é tão exalto 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 Morro de medo E você é tão exalto 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 E não me apaixonar Ei, apaixonar nada Eu costumo dizer o que eu macho é Quem nasceu na vida do gado Vai morrer na vida do gado Oh menino Oh menino Esse é sucesso da vaqueira, viu? O louco doce na lancenha Vai começar a brincadeira Vaqueiro serra o cavalo Carrocho no ramo Oh menino E a galera se agira quando eu vou jogar Vou pra batalha e no santo Que eu te perigo Vou derrubar dentro da sala Vai dançar comigo aqui? Já, já, viu? Tá, sim! E tem que ser o quarto divino e vem sair Na farinha da vaqueira E tem que ser o quarto divino e vem sair Deixa eu ver E ali na farinha da vaqueira O cabelo já tá ligado pra parar Segunda-feira Na farinha da vaqueira Na farinha da vaqueira Na farinha da vaqueira E tem que ser o quarto divino e vem sair E tem que ser o quarto divino e vem sair E aí na farinha da vaqueira O cabelo já tá ligado pra parar Segunda-feira Eu tô meio salido Seu barco de milho e fecarina Vamos ajudar A farinha trabaqueira A gente muda assim A farinha trabaqueira O paredo já tá ligado, só para Segunda-feira A farinha trabaqueira A gente muda assim, cagando, só pega no farinha A farinha trabaqueira Sucesso, cagando, eu não sei Alô, pra mim, chegou o doce Alô, pra mim, chegou o doce Alô, pra mim, olha, chegou o doce Sou conhecida como um filho de papai Hoje, meu pai, eu que me fiz assim Sou telada e raparigueira A minha salva agora alentou Tô conhecida como um filho de papai Foi o meu pai, eu que me fiz assim Tô desmatelada, meu, e raparigueira A minha salva não alentou Sou policía como um filho de papai E o meu pai chegou Alô, pra mim, chegou o doce Alô, pra mim, olha, chegou o doce Falou pra mim, olha, chegou Sou conhecida como filho de papaizinho Falou pra mim, olha, chegou O meu toque falou pra mim Chegou o doce Falou pra mim Sou conhecida como filho de papaizinho Ei, miséria! Sou conhecida como filho de papaizinho É chuca, viu? Sou conhecida como filho de papaizinho A luz chegou, é fechado de noite Quem não veio na rodaria, eu sou seu Alô pra mim, chegou então sim Alô pra mim, ela chegou, eu sou seu Sou vencida como um filho de papai, sim Alô pra mim Alô pra mim, chegou então sim Alô pra mim Amém, você vai dançar aqui Não fizera Mais tarde, a baqueta vai estar na praia Só de cor, né menina É isso aí, assando churrasco É misera, leva a carne, viu Vou levar a cana Eu vou beber Porque o namorado me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Aquele fogo Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Olha aqui Só não pra lançar Estefania, a dançarina Já vou deixar o nome E esse cabelo verde é como é Os caras ficam doidos em cima Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Você me deixou Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Olha o pedido Então silicone Eu me engordei Silicone de costura É de costura mesmo Vou Vou É marchando Na traia Na traia Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Dormindo na casterora Já comi de unido Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Deixar na boca e fazer amor Deixar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou fim de semana Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De bate e me liga que eu vou Eu vou, eu vou Eu vou fim de semana Medo de novo Eu vou, eu vou, eu vou E eu juro e nem rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou A gente vai ter a chuca, ôi Eu vou, eu vou De bate e me liga que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Que porra é a fila Eu vou, eu vou Em vez de bater na cara do homem Bate na cara de uma pana, misé Oh, me, 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 me Viado Vem Chama, chama, viradão Oh, me, a, du Oh, me, a, du Eita louca Tô brincando Dum, dum, dum Oh, me, a, du Essa aí, conta a razão de você Quem tá pedindo, você entrar na rua Na casa, na casa, eu amo Ei, misera, e cê me apreta E cê me apreta, e cê me apreta E cê me apreta, e cê me apreta Cuidado, meu amor Deixa a bala, você se vem jogando de barra Só começa a graça no comigo Deixa a bala, você se vem jogando de barra Só começa a graça no comigo E não vou machucar E não vou machucar Quebra a salva E essa louca do brincar E essa louca do brincar Quebra a salva Quer dizer A bala Porra, a bala E essa louca Porra, a cala Ei, eu não tava vendo Ok, ce tá ferido Seja pe orgulho Acravia o meu Ó, voado E ze meÚ Isso é da rainha Espeira a terra Assim, ó Deve levar lá para o seu Sele que eu não to de bahia Pra começar a ria Pelo bem que sou E teve levar lá para o seu Acraia o seu futeiro Agora se vai, não vou mais parar, não se vai, não vou mais parar, não se vai, quebra minha bunda Bom acróbio, me amizérea, señalame, e essa louca do Rio de Janeiro, amizérea lá, quebra, quebra essa bunda seca, quebra essa bunda seca, quebra, 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 quebra drives do Rio de Janeiro Simão! Alô, gente! Quem está cantando com a gente é seu! Bote a bebida pro aquele Que faz o gelo no cavalo que eu acerquei Mas foi o gelo que eu acerquei E foi o gelo que eu acerquei Até o dia, cara! Simbora! 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 Alô, por um dia! Alô, por um dia! Alô, por um dia! E o uísque que eu tô levando é de graça É sem qualquer chuveira na boca da mulherada E o uísque tem raquejado e vai rolar o desmandeiro E o paredão da pistola é a festa do vaqueiro O liso, o uísque é o homem de graça É sem qualquer chuveira na boca da mulherada E o uísque tem raquejado e vai rolar o desmandeiro E o paredão da pistola é a festa do vaqueiro Bote a bebida pro vaqueiro O que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bate a cela no cavalo O que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr O vaqueiro puxa o fólico e esse povo quer dançar Mas dá luzinha pra arregar Simbora! 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 Alô, 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 essa dança é a guitarra, meu irmão Olha que o liso, o uísque eu tô levando é graça É sem qualquer chuveira na boca da mulherada E hoje tem raquejado e vai rolar o desmandeiro E o paredão da pistola é a festa do vaqueiro O liso, o uísque é o homem de graça É sem qualquer chuveira na boca da mulherada Hoje tem raquejado e vai rolar o desmandeiro E o paredão da pistola é a festa do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bate a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr No paredão do chocólico e esse povo quer dançar Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bate a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Ela me fez comprar um carro Logo eu chamava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra mora de um condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente E aí não agentei E aí não agentei e falei Que o coração sente Lá pro inferno Com seu amor Deixa de ser feio Deixa de ser feio E aí não agentei Não agentei Não agentei Não agentei Largar o meu chapéu Pra usar gel Eu não agentei Não agentei Não agentei Não agentei Não agentei Deixa de ser feio E é o que eu usar gel Meu Deus do céu Não agentei Não agentei Ela me fez vender meu galo Pra fora de um condomínio fechado Me deu um tênis e um presente Falou que a rotina não convida Mais pra gente Mais que menino indecente E aí não aguentei Falei o que o cara só sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa desempenho De ouro e modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chanel Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ou em porró Ou em banhão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chanel Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Não deixo não Com o cheiro Com o cheiro do coração De vocês Outra cidade Circo Vizinho Prazer A vaqueira tá aqui A Lutade Deixar de ser vaqueiro E um No Deus do céu Que dá uma